E fala galera, suave aqui quem fala é o Paulo Pessoal, chegou até mim esse vídeo aí das novas coisas que vão chegar no Free Fire Numa atualização próxima Tipo, mano vai chegar algumas coisas legalzinhas Como vocês acabaram de ver aí Acho que vocês já viram em outros canais O carro esportivo, pessoal Isso mesmo, o carro esportivo vai ser esse carro aí Com certeza ele vai correr bem mais do que o carro azul E tipo, mano, ainda vai chegar mais isso aqui Os caras estão comendo cogumelo Pelo que parece é um cogumelo nível 4 Para aumentar 200 de EP E isso daí todo mundo já sabe Que é a mina terrestre Não sei pra que eles vão colocar isso Mas vai servir pra muita coisa Beleza, pessoal? Vídeozinho rápido Valeu, falou E até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma